WTF? Eres mesmo tu? Eu não sabia que eras tu, caralho, WTF? Por acaso estava fixo, mano. Estou bem da bom. Ok. Havia outros índices no site. Mano, eu quero é arranjar-vos um script ali, oh Richy. Quero-vos arranjar um script ali, meu. Naquele sítio. Tem que arranjar crafting para os bows e arrows e não sei o que. Temos de tratar disso. Assim que possível. Esta cena aqui é mesmo só porrada. Foi nice, por acaso, mano. Eu curti. Tchau. 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 Eu tenho parado na boca, estupido Eu estou ali em baixo Eu não acerto ele O outro gajo puxou-me Também voltamos, viemos do RP malta, hoje a malta não estava muito cá Mas não faz mal, tranquilo, há dias e dias Deixaram elefato, isto é muito legal, eu acho, os servers deles estão muito fodidos Eu acabei de dar ele, já estou a levar com granadas nos cornos O que é que este mapa, por incrível parecer, não tem veículos Pois é Pois é Eles estão aqui já Foda-se, mano, caralho, pá Acho que isto está muito difícil, pá, eles já estão a puxar por aqui e eu não estou a fazer nada de jeito É que eu nem sei o que eles são estulados É que eu nem sei o que eles são estulados Não sei o que eles estão ali a fazer Pois está um gajo de trás E aí Um dos objetivos está no ataque. Os inimigos têm perdido um quarto de seus recursos. Tu será aqui? 1-0 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 Ah, ganham dois mano Que a puta de confusão Estou a acabar de dizer, vai precisar umas peças da tua visão da voz Ah não, na boa voz Estou a acabar Eles vão capar aquela merda Eles vão capar aquela merda Já estão indo no fim Já estão a levar o A1 Mas era que nós aguentámos os gajos durante muito tempo ainda Vamos ter que recuar Já está É só gajo de sniper bro A1 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 É que eu não vejo ninguém no meu campo de visão E aí E aí Tchau, tchau. Foda-se, isto está muito agravo, malta. Estão aqui atrás. Caralho, isto... Foda-se, isto demora tanto a dar reload, caralho. Porra, tanto tempo a dar reload a um mascar, meu. Com caralho, meu. Foda-se. Isto é estúpido mesmo. Não estou a puto, só matei um gacho. Faz nada de jeito. Foda-se. Os gachos entram à valuca, bro. Acho que eles vão perder na mesma. Nós estamos a conseguir aguentá-los. Eu não estou a perceber. Pois isto é cá dentro, ok. Ah, estava on fire, literalmente. Boa piada. Explosive-se Explosive-se. 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 Você estábile-se. Eu estou a sonstiga. Explosive-se. Não sei que eu podia fazer aqui que me fizesse útil, mas eu juro que não estou mesmo a perceber o que é que eu te fazer aqui. Acho que vou com o Boris, sei lá mesmo, não sei. Pois é, este gás mete targets, acho que sei o que não. Está muito a grave aqui, meu. A pastora está lá, vamos lá. Eu já estava lá. Foda-se estava a ver Quase, quase que limpava Isto está muito complicado aqui Eles vão levar aquilo Claro que vão É isso que é que é de jogar aqui Foda-se Bro 250 para aquele Isto está muito difícil Eu acho que este mapa para quem ataque é extremamente fácil Por acaso Vamos focar a nossa defesa aqui Proteste os seus objetivos Agora Renato, não! Renato! 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 Foda-se estou preso! Renato! 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 Foda-se! 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 Renato! Foda-se! Foda-se! Renato! Ah, mano, se tá um gajo aqui Mano, a cena é que eles puxam Não, este jogo não tá grátis, malta Mano, eu tenho não sei quantas assists, put Tenho não sei quantas assists, eu Não sei se não vejo nada Foda-se, mano, e de repente saltam-me um gajo do nada, bro Como é que é, Mike? Ai, como caralho, bro, isto tá mesmo grave Tá tudo ali a lutar Ah, acho que vamos perder o C1 também Ah, não sei se não, não sei se não, não sei se não Ah, estão por cima os gajos, mano Isto é muito fodido, mano Isto é muito, muito lixado, mano, aqui Eles tão todos por cima, então, eles tão a ganhar uma posição do caralho Está todo lixado, esse cara Estou a ser reviver Não, não sei se não Foda-se mano não estou a conseguir aguentar aqui o ponto Vamos mesmo levar na boca eles vão chegar ao C1 Bem eles também não estão muito bem Foda-se é 50% Foda-se 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 Eu acho que eles vão perder, quanto é que eles estão, 128, 127, com um bocadinho de jeitinho, com um bocadinho de jeitinho eles perdem, eu já percebi o que é que me está a foder, é que eu devia ter a plate, eu estou sem plates, estou com a minha pen, eu vou pôr as plates, é melhor, é melhor, e ai a cu o caralho bro, foda-se É, estamos a perder o C É, vamos perder o C Eia man, faltavam noventa e cinco Ai, doa a doa Não da man Não da, estamos a merda, vamos perder o C Jesus Christ Eu nem vejo um caralho, nem sei onde é que estou Como? Como é que este gajo não morreu puto? Epá, foda-se Aia com caralho A nossa defesa forte neste sector está mantendo o inimigo em banho A vitória será nossa 72 mano, é só Puxa Foda-se Não dá para cá Foda-se RENADE! O ataque de inimigo está falhando. As nossas defenças são fortes. Vamos lá. Mano, há sempre merdas a acampar. Sempre merdas a acampar, bro. Sempre merdas a acampar nos corners. Puta, foda-se. Foda-se. Mano, mas como é que é... Puta, este gajo levou 300... 300 balas com a 12, bro. Como é que é persi... Mano, foda-se. Sou eu que dou menos damage ou então não estou a perceber, meu. Ai, é que um caralho. Foda-se. Foda-se, mas não acredito de nos perder o ponto, bro. Que grande desastre, mano. Com 14 gajos, eu não acredito de nos perder esta merda com 14 gajos. Ih, perdemos. Foda-se. Qual é o ultimo? É o D. Tem 111 para o D. Foda-se, mano. Tudo bem. Vamos deixar-nos de merdas. Você deve proteger este sector. Foda-se, não há nada que chegue lá, bro. 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 Foda-se, não há nada que chegue lá. Você deve se descer de esta merda, ou deve ter nenhum опер en general. Foda-se, não há nada que chegue lá. Foda-se. Foda-se, não há nada que chegue lá. Foda-se, não há nada que chegue lá. Acha que ele ia gastar as balas todas Foi azar, mas já morri tanta vez Tenho 50 e talasíssimos Isto sem veículos é fudidíssimo Não consigo ouvir, já vale contigo Daqui a 10 horas Não consigo ouvir Eles estão aqui Como é que eu falho este tiro Fala Mike Eu também vou basado aqui um bocadinho Foda-se Isto está muito complicado aqui Foda-se Sraiu Foda-se 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 Mano, esta merda não me carrega arma Foda-se, também é estúpido isto Estou a morrer de todos os lados Ah, já fomos, já perdemos isto Mano, os tios parece que não acertam nos gás, eu estou a disparar para lá Já fomos É, já perdemos Está a gosto Foda-se mano, com caralho Que a puta de confusão Eu para acaso não estou a gostar muito deste mapa O facto de não haver veículos neste modo de jogo é um bocado estúpido O breakthrough precisa mesmo de veículos Mas se não é uma ganda seca Achas que darem um episódio por semana faz sentido? Mas claro que faz, o Game of Thrones saiu assim What the fuck Mano, o meu squad ficou em 15º Holy shit Ah, eu uso uma Logitech Bril Puto, é fixe Mas qualquer Logitech eu acho que são boas Depende do bocado da cena mas Ok, eu quero este gajo Bem, é isso, meus putos Vamos ficar por aqui Foi bom Olha que boa Um tanque E um Suppressor E um Suppressor E se calhar vou começar a jogar com outra arma Foda-se porque isto tipo, esta arma Já estou a ver que esta arma não é nada de jeito Estas armas são de BF3, mas eles não saem isto agora Weapon Vault, BF3 Esta também é de BF3 Ok Isto é Battle 22 de Battle Pass E esta também tem conta Há avanços A M40 Esta se calhar é fixe É a 10 Eu estou a usar esta né Estou a usar a SCAR SFAR Sim, live a noite Sim, sim Vá, maltinha Grande abraço Vemos logo a noite, está bem? Beijinhos Tchau tchau Até logo